E aí, turma do primeiro e segundo ano do ensino médio, vamos fazer mais uma aula. Para encerrar esse mês de agosto, vou trazer um pouquinho da conversa de mais uma modalidade olímpica, como eu estou trazendo para vocês sempre, tá? Hoje, vamos fazer uma aula inspirada e baseada nos movimentos da natação e o quente da natação. Vou passar uma sequência de exercícios simples, que vocês conseguem fazer em qualquer lugar e só 20, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Vamos lá, na nossa aula, vou usar um colchonete, mas como eu falo, nas outras aulas, quem não tiver um colchonete, pode usar uma toalha, um tapete ou até mesmo no chão, vai depender de vocês, tá? Vou ficar aqui de lado, vou demonstrar para vocês verem melhor. Apoie as mãos no chão, braço reto. Vocês vão fazer com as pernas um movimento simulando a pernada na natação. Aqui, ó. Vamos lá, segundo exercício, vamos fazer um abdominal, que vai trabalhar a parte inferior, tá bom? Apoie o braço aqui, um pouco flexionado e a perna aqui, ó. Ponta do pé, lá na frente e a perna, tá? Esse foi o segundo exercício. Vamos lá, terceiro exercício, mais uma vez vocês vão ficar em posição de prancha, fazendo uma rotação de tronco aqui, ó. Abindo o braço alternado, tá? Vamos lá, mais um abdominal, dessa vez vai trabalhar a região reta do abdômen, o abdômen inteiro, que a gente chama de abdominal remador. Vocês vão deitar a estendida nos braços e as pernas e subir a braça com a perna aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, pra encerrar, mais um movimento de prancha. E agora vocês vão fazer uma extensão de braços alternados, também pra simular a braçada, tá? Eleva aqui o braço alternado. Bom, pessoal, essa foi nossa aula, baseada e inspirada na matação, certo? Cada exercício vocês podem fazer de 15 a 20 repetições, tá? E repete essa sequência de 3 a 4 vezes. Vai depender da disposição de cada um. Vamos. Vamos.